E aí Você chamou ele e ele veio sozinho. Alguém veio em volta aí se tá tudo de boa. Bom, você não tá querendo confiar em mim? Tem uma pessoa que eu confio também, velho. Não, pode bem, mas ele veio sozinho. Sozinho. Como prova de confiança. E ó como é que o menino veio, ó. Um mais disfarçado que o outro. Chegando aí o baby no Osiris. Tá, o Osiris que tá chegando é nosso aí, viu? Cadê ele? Tô atrás de você. Olha como é que tá o homem. É um chapéu mais feio que o outro. É que tá... Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. Caralho, tá todo mundo na merda. Como que não reconhece esse nariz aí? É que não deu pra perceber, mano. Tem um ponto mesmo. Caralho, que encontrinha, hein, rapaziada. Especemos da cerveja. Que loucura, né, mano? Veja bem. Só estilo cansado, velho. Se tem alguém que não vai achar a gente, com certeza esse alguém é a polícia. Não, até porque ninguém vai conseguir chegar tão próximo aqui, né? A demanda de oxigênio aqui tá complicado. O retrato falado tá totalmente complicado, velho. Aproveita que a gente tá aqui, ó, amigão. Fala aí o que você queria falar pra mim. Eu? É? Eu ia tirar umas dúvidas aí sobre as paradas que foram nós. Como assim? Porque você tava com a ira, né? Muita coisa da reportagem aí. Uh! Hum! Pode ficar tranquilo, mano. Que eu já não me envolvo com os cara tem um tempo já, viu? O reforço de HK que você tinha, né? É. É. Do outro lado, ó. O cara faz uma boa publicação, né, mano? Parece que alguém se borrou bem, né, mano? Cara, o cara é puro marketing, velho. Não tem nenhuma validade pra ninguém, tá ligado? É, alguém tem que começar de alguma maneira, né, mano? É. Mas era sobre isso. Você saiu de um chefe do caralho pra virar, tipo, o X9 de pista, irmão? É, porque na realidade era uma dúvida, né, mano? Porque, tipo assim, se eu parar pra pensar, a reportagem só foram os principais líderes da cidade que não mudaram, né, mano? Todos os outros líderes novos não foram mencionados, então... Uhum. Paz, muita gente esqueceu de você, né? Pois é, né, mano? Por isso que eu ia tirar essa dúvida. Pois é, né? Por que será, né, mano? Inclusive, já que você tava jogando tanto indiretinho de coronel, ô Gabi, por que que você não fala logo o que que você tinha pra falar que já tentou x-novar metade da cidade? É, eu poderia falar bastante coisa sobre isso, mas eu não fiz, até porque esse noticiário só foi sair agora e eu já tenho conversa com eles há muito tempo, tá ligado? Por efeito de marionete, x-novou todo mundo e no final tava x-novado. Se eu tivesse x-novado todo mundo, irmão, a gente não tava nessa situação e eu não tava aqui com vocês, tá ligado? Acontece que isso aí não... Isso aí não é dedo 100% do coronel, tá ligado? Mas enfim. A fita aí que é... É muito estranho, realmente, né, mano? Tá os antigos líderes, como disse o Tucano aí. E o Boltz não aparece, né, mano? Que loucura! Sendo que todo mundo conhece ele, véi. Olha que coisa incrível. É uma injustiça, né, Gabi? Mas a gente vai fazer o quê, meu irmão? É, você vai aceitar, né? Você tem duas opções. Ou você acorda pra vida e entende o que realmente tá acontecendo, tá ligado? Ou... Todo dia nasce um malandro e um otário, entendeu? Pois é. Pois é. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Vocês conversaram com mais alguém? Dentre os que estão no noticiário? Irmão... Todo mundo que apareceu naquele noticiário ontem me ligou desconfiado. Inclusive hoje o Lorim me ligou desconfiado. E aí eu descobri que o Tucano tava com o Lorim. E parece que assim, né? Super amigos, do nada. Não só com ele, como com todos os outros líderes, exceto vocês dois. Então todo mundo se organizou ontem. Todo mundo se encontrou. Inclusive na ilha. É... A gente foi pra lá, conversou sobre o que a gente ia fazer e o que não ia fazer. E aí vocês dois eram os outros que não estavam presentes. O Gabi ligaram pro Magrinho. O Magrinho falou sei lá o que foi. E você que não tava querendo encontrar ninguém. O pessoal tentou traçar alguma coisa. Só que toda vez que a gente se encontra, incrivelmente, a polícia descobre. Até a polícia sabia que a gente tava na ilha. Mais de 50 policiais começaram a ir pra lá. Quando a gente despeçou a polícia simplesmente desistiu de... Calma aí, calma, 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 calma. Vocês tiveram... Teve um noticiário. E aí vocês se encontraram. Sim, era a reunião de líderes que colocaram no... Inclusive no grupo. Mas sozinhos? Só que você não tá mais. Sim, só a gente. Só os líderes, entendeu? Era a intenção. Na verdade teve algumas pessoas a mais lá. E aí a polícia começou a ir lá. Exato. A polícia, incrivelmente... Ia em 50 pessoas lá pra ilha. Só que também teve um outro probleminha. Que tava tendo um casamento lá na porta da ilha e... A rapaziadinha ficou meio estressada e fuzilou quase todo mundo no casamento. Aí teve heli fugindo, os caralho aquatão. Que situação é uma, mano? Algum dos helicópteros pode ter muito menos nada ali, etc. E eu imagino que perante a vocês estarem juntos e menos a gente, a desconfiança vem pra cima da gente, né? Cara, vocês estavam achando que eu dedurei vocês? Na verdade, a desconfiança toda é sempre em cima de tu, né, Gabi? Tu é a única pessoa que tá do outro lado, então... Não tem muito como não ser, né? O fato de eu estar do outro lado não quer dizer que... Claro que é. Eu acho que meu nome também tá lá. Não sei se você percebeu, né? Ué, pode muito bem ser um simples... É, e eu realmente adivinhei que vocês estavam num local, sei lá, onde mandei a polícia pra lá, né? Não tô falando que você mandou ir pra ele. Tô falando que isso tudo ser causado por você não é muito difícil de escorpiar. Eu acho que realmente pode ter alguém que tá envolvido nisso com o nome noticiário que é tipo... A ovelha da parada, mano, e que pode estar passando... Enfim. Fala aí a proposta pra ele, Gabi. É o seguinte... A batata de todo mundo tá assando. Procede? Claro. Eu não queria nem estar envolvido aqui se meu nome não estivesse lá, sendo bem sincero. Só que a todo lugar que eu vou... Desde que eu acordei... Hoje... Tem a porra de um policial, de um helicóptero da reportagem, do caralho que for. Não tem condição de se safar nisso, teoricamente, sozinho. E eles não vão parar enquanto eles não pegarem alguém. Não concorda? Sim. Senão os caras vão virar chacota. Literalmente. Ainda mais depois dessa notícia toda. Então a situação é, perante a qualquer tipo de coisa aqui... Eu acho que a gente pode se ajudar. De que forma? De uma forma que nós três vamos precisar confiar um no outro. Mas pra isso a gente precisa jogar alguém na fogueira. Tá querendo jogar alguém direto pros caras. É. Jogar o pangaré pro jacaré. Exatamente. O que que você pode me dizer mais sobre a polícia? É um começo. Você falou que do nada a polícia foi na ilha. E que que garante que alguém que tava lá com vocês não fez uma fita dada pra meio que fazer a casa do geral cair? E ficar muito na cara que quem não tava lá que denunciou, sendo que quem tava lá também podia estar tranquilamente denunciando a porra toda. Sim. Nada garante. Exatamente isso aí. Esse é o problema. Ninguém tem garantia de nada. Ninguém tem garantia que... Ninguém teve comportamento estranho. Todo mundo tem, né? Tá todo mundo desconfiado, tá todo mundo... É... Todo mundo tentando parecer que tá junto, mas no final tá todo mundo pensando só no próprio cu. Exatamente. Essa realidade a gente tem... É por isso que tipo assim... Antes no cu alheio do que no meu. Exatamente. Exatamente. O que eu tô querendo dizer aqui é... A proposta é até boa. Porque aí ficaria uma parada mais tranquila de, né? Respirar. Digamos que nenhum de nós três aqui se entregaria. O problema é quando o meu patrão chegar e tiver aqui na reunião geral, o meu cu e o do tucano vai tá lá e o Gabi, como sempre, vai tá com uma barba gigante disfarçado de nada a ver. Mas aí é só vocês dois que vão saber disso, vocês não precisam falar nada. Até porque isso aqui também já tava envolvido numa outra fita que eu tava, né? Inclusive ele tava desconfiado de mim, como que eu chego na reunião do patrão e de repente ele parou de desconfiar. E ele sabe muito bem que eu poderia ter fodido ele já há um tempinho atrás. Na realidade... Na realidade eu joguei mais pro do Gabi do que pro teu cu. Pode ter certeza. Aí é disso que eu tô falando. É por isso que eu confio em você e não no Gabi. Mas eu tô aqui, né? E eu não fiz nada, né? Não é mesmo? Olha que loucura. Na verdade ninguém sabe se você fez ou não, né, Gaston? Com certeza ele fez, velho. Olha, você acha que... O tempo todo que ele ficou sumido disse ele tava fazendo merda. É só parar pra pensar. Eu posso dizer aqui que tá, por exemplo, tá o Conan e posso dizer que tá quase toda a família dele aqui, se não toda. Isso seria o momento ideal pra ser pego... Caralho. Isso seria o momento ideal pra ser... Pra ser pego, né? Com a boca na botija, né? E não... Pode ter certeza que não vai acontecer nada. Vocês estão num local que eu escolhi há muito tempo e nada aconteceu até agora. Não, mas isso não é dado confiança, tá ligado? Porra, como não? Ia ser um banho de sangue. Alguém ia ganhar, alguém ia perder. É. Como que você ia tirar a puta sua rapaziada daqui sem trocar tiro? Meu irmão, pra você tirar alguém sem trocar tiro com a gente, quando desse o primeiro barulhinho de um... A polícia ia brotar com tanta gente aqui que você ia fazer a jogada mais burra da sua vida. Mas a peça importante é você, né? E eles saberiam disso, né? Você e o Tucano, teoricamente. Porque é o que tá no anúncio, vocês não concordam? Deixa eu ligar a ligação aqui. Esse cara não parece o Chapey, Drichat? Golzinho, mano. Que tá atrás aqui, mano. É, mano. A situação é a seguinte. Minha única preocupação é quando o patrão chegar e me chamar pra uma reunião geral e eu ter que dar relatório de tudo que tá acontecendo, o que eu vi e o que eu não vi. É, eu acho que... Vou te ser bem sincero. Tá mais fácil de acontecer, sei lá, mano. Qualquer outra coisa. Um meteoro cair do que ele mandar mensagem falando que tem uma reunião com vocês, viu? E assim... Até agora alguém caiu dos nomes que foram apresentados aí? Não, que a gente saiba. É como eu falei. Tá circulando uma teoria, só que... Como assim? Não tem jeito. Por enquanto tá caindo no cu do Conor. Coloquei o maluco ontem disfarçado de Conor e botei ele pra ir lá se entregar. Por que que tá caindo no cu do Conor? Só pra eu entender assim. Porque logo em seguida que a galera desconfiou que alguém sumiu, eu não tava atendendo o telefone nem você. E aí adivinha no cu de quem caiu? Ué, mas eu não era o cara do outro lado, por que que cairia no seu cu, Renato? Não entendi. Eu não era o cara do outro lado, como o Tucano disse, por que que cairia no seu cu? Pô, porque eu não quis juntar com a rapaziada que eu não confio, fazendo média fingindo que tipo tá tudo bem, sendo que na real não tava nada bem. Porque é simples, quando uma pessoa ganha muita moral no Império, sempre tem outras de olho, né mano? Às vezes não são todos os líderes que tão contentes com a posição também que ele tá tomando. Ah, agora você falou? É, que loucura, né gente? Isso é mais um motivo pra um querer foder o outro aí, né mano? E quanto, né? Quanto menos tiver, mais chance o outro tem, né? Então por isso que eu saí fora desse ninho aí, mano. Mas enfim, o motivo aqui não é muito só esse. Eu acho que a gente precisa, digamos que fazer com que alguém se foda já, mano. Sendo bem sincero. Porque enquanto não acontecer isso, mano, cada vez vai ficar pior a situação da polícia. Os caras tão fazendo blitz, tão com 50 helicópteros lá. Tô ouvindo, o que que aconteceu? Ô, deixa eu falar uma coisa aqui, patrão. Se liga. Vai ser daquela hora que você mandou aquela localização lá, mano, que o CD chegou rendendo os moleque lá, ele ficou sozinho e sem carro, tá ligado? A possibilidade da polícia ter pegado ele, mano, é 90%. Tinha 3L lá. Era 3L com ele sozinho a pé, mano. Não tem como ele ter fugido. Tem helicóptero aqui em cima. Vamos fazer o seguinte. Vamos já sair daqui pra um outro. Vocês tem algum outro local mais seguro? Não. Pode falar que não existe lugar na cidade. Tá, mas a gente não pode ficar parado em um local mais de meia hora. Sem chance, velho. Não, sem chance. Falta que a gente vai vir se tanto de carro vai vir a polícia atrás. Pode ter certeza. Pois é, vai ser muito carro. Os caras tão andando em cada lugar, tem viatura que tá com polícia só. Mas é exatamente, mano. A conclusão que eu quero chegar é o seguinte. Enquanto os caras não pegar ninguém, eu não sei se pegou o CJ, pelo que o Cross falou. Por que a gente não pega uma caralhada de barco, vai pro meio do mar e junta os barquinhos um perto do outro e fica gritando? Vai achar. Vai achar. Ah. Nossa, sai de brincadeira. A Marinha tá por aí também. A Marinha tá por aí. A Marinha tá por aí. Vamos botar uma linha temporal aqui. Você tava com ele há quanto tempo? Na verdade, ele tava com a gente. Na hora que era vocês em cima do trilho lá do St. George, do Motoclube do Norte. Então, foi vocês que renderam ele, certo? Quando vocês renderam ele, a gente tava todo mundo trocando ideia no túnel embaixo. No túnel do trilho de Troyes. Tá. E aí ele saiu só pra ver. Ele saiu de moto com a RB200 vermelha lá. Ô patrão, o personal tava lá. O que? Fala então o que que foi. O CJ tentou render o Marinho e o FX. Então. A não ser que deu lá os moleque revidou. Ele tentou render e todo mundo rendeu ele. Não, mas a gente tá falando assim. Ó, deixa eu explicar. A gente pegou a moto dele e saiu de lá. Ou seja, ele ficou a pé, mano. E tinha um L com ele. L e outra aventura com ele, tá ligado? Hum. Tinha um L com o CJ? Tipo assim. A hora que a gente chegou lá, aquele L que você falou lá, era o L de lá. É, o L da Polícia Rodiana. A hora que a gente chegou na localização lá que você reclamou do L, era o L que tava lá. Aí tipo, ele chegou e rendeu aí o FX. Só que ele foi burro. Ele guardou a arma e o FX foi lá e rendeu ele. Aí eu fui lá e rendi ele também. Aí o L, mano. Chegou o L e a gente viu as viaturas subindo. Aí o Cross pegou, entrou no carro e o FX entrou no carro e foi embora. Aí o Barbosa foi feita pra tudo ele. Ele ficou a pé. Não tem como ele ter sido... Você não tava com ele agora? Eu tava com ele agora pouco. Não tem como ele ter sido preso se ele já... Logo depois ele já falou na rádio. Aí foi impossível ele ter fugido. Isso aí você não acha suspeito não? E você confia? Isso daí, né? Aí é possível. Mano, vocês tiraram o rádio dele na hora e ele falou na rádio? Irmão, eu vou te falar, CJ e Maykod junto. Tinha dois ou três filhos, a gente falou pro cara. Tinha dois ou três filhos. Chutou, chutou o amigão. CJ e Lourinho juntos não é difícil de pegar, irmão. Fica manhoso. Tipo, o primeiro ele tava atrás da gente, tá ligado? Esse que tentou sequestrar o Antônio, o Pa, uns meio assim. E daí, mano, aonde ele... Chegando é ela. Ele foi e tinha viatura, tá ligado? E daí, nesse segundo, quando ele rendeu os moleque, mano, veio um El em cima da gente. Daí a gente largou ele lá sozinho com o El, mano. Só que ele falou que viu ele, porra. A rapaziada falou que a polícia foi toda pra favela de vocês, tá ligado? E o Cid... Pô, mano, não deu tempo, mano. Como assim, velho? A polícia foi atrás de mim, quase de mim, lá da favela. Deram QTA aí, deram QTA. Não foram pra favela. Eles fugiram. Esquece que arranha aqui. É nossa, é nossa. É nossa, é nossa. Ô, tu, mano, foi uns 10 minutos depois que você tentou sequestrar o Antônio. Mano, eu confio que ele foi preso, mano. Não tem como ele fugir de um El em várias vezes. Mano, mas como ele é tão rápido, ele foi solto com rádio. Não, a gente não pegou rádio dele. Ah, então, a gente não tirou nada dele. A gente tirou nada dele. Só rendeu ele e, fé, ele ficou lá ouvindo a gente. Mano, porque foi exatamente a mesma hora. Ele falou que foi rendido pro voo a gente. Mas a gente tava no topo da montanha, né? É, a gente tava no topo da montanha. Então, esse mano do ônibus começou a seguir vocês. Ele falou isso pra gente. Ele falou pra mim, pra FIS, que abaixo de onde a gente tava, tava vocês tudo conversando, certo? Então, certo. Isso, exatamente. Exatamente isso. Aí deu um time, o helicóptero chegou, a polícia começou a subir, e a gente só entrou no carro e largou ele lá. Sem moto, sem nada. Sem moto, sem nada. Foi, mas tinha muita polícia. Ficou a polícia na gente com ele. Ficou a polícia na gente com ele, mano. Não, o CJ policial, aquilo ali tá estranho. Não, beleza. Tá estranho pra caralho. Só que, porra, a polícia, pelo menos, pararia e trocaria uma ideia com ele. Ainda mais sendo aluno, sendo recruta, tá ligado? Não é todo mundo da polícia que deve tá com uma varade, porra. Se ele tiver fechado com os caras, são poucas pessoas. Gente, enquanto você vai lá trocar ideia com ele e a casa dele não cai. Mas o coronel também tava lá em cima na hora. O coronel tava lá em cima? Ele passou na hora subindo. Ah... É, isso é verdade. Quem tava lá ontem com vocês? Quem, o coronel? Não. O CJ. O CJ tava o tempo todo com a gente. Na verdade, ele era uma das poucas pessoas que eu tava confiando ali no grupo. Confiando? Eu confiando, mas era uma das únicas pessoas que eu não ia desconfiar, né? Porque é uma pessoa que parece mais ser sentimental do que qualquer outra coisa. Um... Tu ia pensar que ele ia atacar os outros ou querer foder os outros. Simplesmente por poder ou por se livrar das paradas. Eu acho que a gente deveria circular daqui. É, a gente deveria ir pra um outro local, na real. Ninguém aqui tem um local que acha que é mais seguro do que isso aqui, não? Eu tenho. Que local? Eu vou... Eu vou lá mandando a Loki. Pera aí. Coragem, viu? Que bagulho de mandar a Loki... É esse bagulho... É esse bagulho... É esse bagulho de mandar... É um... 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 Famoso rastreio aí, né? Cuidado. Não é, mandou. Não foi pouca a Loki hoje. É um... Não, a gente não... Não tem condicionamento. É um... Não tem condicionamento. Eu não sei se pegar alguém, eles tem acesso a toda a informação do celular. Perdi? Sapega! Sapega! Por que tá todo mundo feio pra caralho? Brigode, galera que é? Tô entendendo porra nenhuma! Oi, irmão! Era mesmo. Eu achei bom você trocar também, viu? Tá bem? Papo reto. Sim, sim. Não tô, só tô nervoso. Não sei o que eu faço. É, mano, acho que a melhor coisa que a gente faz é circular daqui, só. É, mas eu não consigo comer. Já coloca uma rádio aí fixa pra vocês, hein, mano. É melhor ficar mandando em grupo. Complicado, eu acho que a gente precisa ir no local. A gente combina aqui, mano. Combina o local aqui, então você encontra lá já era. É, mas que local? Tem rádio sem celular, sem nada. Que local? É, aquele subterrâneo lá, ô calça. Não, aquele subterrâneo tinha gente, mano. Tá zoando. Não, aquele subterrâneo tá não. Não, aquele subterrâneo tinha gente naquela porra, mano. Tá louco, velho. Só se a gente for lá e... Qual subterrâneo? Do drift. O das docas ali? É. Então. Na moral, lá é bom, viu? Lá é bom. Não, não, nem tem condição. Mas tinha gente. Tinha uns caras lá, né? Tinha gente. Mas eles também foram pra lá, é? O porto é bom também. Foda que ia for com o galpão, que ia aberto lá. Não, não dá. Estacionamento tá foda. Tá ligado? Tudo é fóssil louro pra analisar. Aqui no... Mano, no aeroporto, a gente ia pro aeroporto ali, antes de mandar logo pra vocês, tinha uma porra de um L do jornal ali, treinando manobra. Na moral. Norte não dá também, porque tem polícia em todo lugar. É, subir tem blitz. Pensando bem, tá bem aqui mesmo. É, tá bem. Tá legal, né? Pensando bem aqui. Até sair daqui, Lu. Todo mundo já sai daqui, mano. Se liderou, acho que já passamos lá, e a polícia tava passando lá também. Cadê a sua galera tocando? Cadê a sua galera tocando? Tá todo mundo preparado, mano. Eu não tô andando com eles. Como assim preparado? Preparado? Tá todo mundo de fuzil aí, todo mundo só... De boa, tá ligado? Não tá chamando muita atenção. É, nós vamos chamar cadeira e sentar aqui. Ué. Ó, porra, é que tem lugar não. Porque todo lugar... Se a gente sair daqui, esse comboio sair daqui... Tá na vã ali, mano. Aí, a vãzinha aí, ó. Alguém tem corda aí? Eu também, cara. Acho que vai chamar atenção pra caralho. Não, vai chamar muito atenção. Vai chamar muita atenção, meu irmão. Pega aqui, ô, porra. É um óbvio ou não tão óbvio assim aqui? Né. É o seguinte, se vir alguém, sei lá, vai render a gente chegar aqui, sei lá. Não, não, não. Não pode chamar atenção, mano. Principalmente nós três aqui, véi. Aqui ele tá no máximo parecendo uma reunião de maconheiros, de boa. É, com certeza. Tá louco, vou me retirar. O tu que é o principal? É. Tá louco. Não se senti em casa, uma hora dessa. Certeza. Eu tô ligado. Vamos fazer o seguinte aqui. Se vocês tivessem que entregar alguém, quem que vocês entregariam? Lourinho ou CJ? Lourinho. Vocês sabem? É, então. Eu ia comentar sobre isso também. Cara, o problema é como que a gente entrega essa rapaziada se a gente não tem informação de onde que eles estão ou o que que eles estão fazendo, né? Eu sei absolutamente tudo deles, só que o problema é... Tu tem absoluta certeza de que vale a pena botar... Olha, a gente não tá conseguindo respirar, né? Cara, quem arrisca não petisca. A gente precisa de um tempo pra respirar. E a única forma de respirar é colocando alguém pra ser pego, entendeu? A gente precisa saber se a polícia vai meio que dar uma folga pra gente pelo menos pensar no nosso próximo passo ou se os caras vão continuar 100% vibrado querendo procurar. Pegou um, já tá em outro. Pegou um, já tá em outro. Tá ligado? Exatamente. Não adianta também entregar um, a polícia continuar na mesma seja. Exatamente. Mas a gente só descobre como, né? Alguém tem que se foder, né? Bom, tem 6 pessoas lá agora, se eu não me engano. Ou 5. Mas os caras tá na base deles? Não. Eles estão ali na frente da favela do Lorim. Onde que era antigamente a produção do Bilili. Gente, da favela do Lorim. É, bem na frente. Na produção do galpãozinho de petróleo, é isso. Não, o galpãozinho que tem maconha dentro. É, o galpãozinho de maconha. Mas ali é um meme, não é não? Não, não é tipo, dá pra ver os carros parados ali, não? Bateu um vento forte, caia. Eles estão jogando as barulhas ali atrás. Tá todo mundo junto? Possivelmente. E ia todo mundo se encontrar ali agora. Agora? Tá. Puta que pariu. Que loucura. Já pensou se todo mundo cai de uma vez só? O cara tá se encontrando no meio da cidade, velho. Tá tipo, muito, sei lá. O problema ao mesmo tempo é não torrar confiança com ninguém também. Pra não explotar, tá ligado? A gente teria que ser tipo assim, fita dada e pum, já era. O que vocês acham que dá pra fazer então? O pessoal tá bem armado, mano? Eu acho que é burrice a gente prender todos ali de uma vez. Porque se a polícia continuar a ser dentro, só sobra a gente. Óbvio que eu falei isso, mas não seria muito inteligente. Então... O que vocês estão sozinhos lá? O mais fácil de pegar nesse momento que tá ali é o branco. É o mais tranquilo. Mas não tá todo mundo junto? Tá todo mundo junto, mas você vai querer derrubar todo mundo de uma vez? É, mas aí como que você faz pra separar e depois entregar? Porque o branco é o único que tá meio desconfiado de... Tá, tá só o chefe. Tirando o... A Sórcio lá, que eles falam que tem dois chefes, etc. É o Tom. É o Tom. Qual é a possibilidade, ó, Patrão? Já chegar lá, render todos, separar todos... Não, a gente não pode... Tá louco, cara. A gente não pode... Tá louco, tá louco. Tá maluco, velho. Isso aí vai quebrar a gente, né? Não, mas eu não digo entregar eles, Gabi. Eu digo segurar eles, soltar eles em um ponto específico da cidade. Não, entregar um deles. Mas se vocês três chegassem lá, só vocês três, e nós tudo disfarçados, chegassem lá rendendo quem que era pra mim. Ah, ninguém gosta do Gabi, ninguém confia no Gabi, tá todo mundo... Ah, chegam os dois, então. E o Tucano aí? O Tucano não consegue puxar alguém pro lado lá e nós ali tentar fazer um bagulho meio que furtivo ali, pegar e sequestrar ali rapidão? Mas, irmão, pra que nós se a polícia tá aí, velho? A gente faz um chamado. Exatamente. Não faz muito sentido colocar o de vocês na reda, tá ligado? Se você aponta uma arma hoje em dia na cidade, você já vai com preso na hora. Mas o problema não é você chamar a polícia, o problema é você separar os líderes. Esses que tão todos juntos. É isso que não, mas aí o Tucano consegue fazer isso de boa, mano. Porque todo mundo confia nele, teoricamente, ele pode trocar uma ideia. Fazer uma ligação, ele pode participar da reunião lá, troca uma ideia com alguém depois e... A gente dá-lhe o... né? Faz o que tem que ser feito, mano. Porque tá todo mundo conversando entre si. Vai lá, os caras não vão fazer perguntas de por que o Tucano não tava lá e onde que ele tava? Não vão fazer, mas eu já arrumei ele, desculpa. Na primeira vez que a gente foi se encontrar ali, eu falei que eu tinha pulado na água, eu tava sem nada, porque tava fazendo da polícia. Agora eu falei que a rapaziada que tava com a polícia atrás é que eu tinha que elaborar um plano pra eles quebrarem a polícia e fugirem. Então tá trancando. Se calma aí. Vale, mano. Irmão, então o tempo tá correndo, véi. Vai lá, vamos tentar fazer isso. O que vocês acham da rádio rolança? Caralho! Como é que é a parada bem, amigão? Como é que é a rádio? Como é que é a rádio? Rádio bem específica. Aí é pica. Aí é pica. Aí é pica mesmo. E aí é pica.